E acho que agora é a hora de verdade. Não gostei, desculpa. Eu preciso abrir meu coração pra vocês. Uma coisa que eu nunca falei nesses cinco anos. Socorro! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Brussinha, que estuda português. E talvez vocês saibam que eu tenho uma coisa que se chama caixa postal. E quem quiser, às vezes, me manda algumas coisas da sua região. Lembrancinhas. Já tive alguns vídeos no canal onde eu tava fazendo unboxing das coisas exóticas que vocês me mandaram. Se você quer mandar alguma coisa também, essa é a minha caixa postal e ela tem na descrição de todo o vídeo. Enfim, hoje eu fui pro Correios e uma coisa estava me esperando lá na caixa postal. O que que está dentro? 20 reais ou caixa misteriosa? 20 reais. A caixa é bem pesada e eu não sabia a menor ideia o que que está dentro. Mas o seguidor que mandou essa caixa, muito obrigada, aliás, Também me mandou um e-mail falando que está chegando pra mim. Kit de sobrevivência do exército brasileiro como almoço de estrogonofe. Caramba da minha vida, gente, bora abrir. Porque agora é a hora do almoço, aliás. E eu não almocei ainda. Vamos. Eu tô com medo, vou falar a verdade. Eu nunca vi nada nem do exército da Rússia. Muito menos brasileiro. Meu Deus, como isso funciona? O que que tem mais dentro? Acho que tá tudo sério. É do exército mesmo. Caraca, caraca. Será que é gostoso? Não, sério. Como vocês sabem, participar, exército é obrigatório na Rússia. Então, todo mundo faz. Você tem que ter uma desculpa muito grande pela saúde. Então, nesse caso, o homem pode não ir. Mas a maioria vai. E existem tantas lendas e piadas e memes sobre comida no exército lá. Que a comida não é boa, né? Obviamente. Mas a gente está falando da culinaria militar brasileira, gente. Nem imaginam o que está me inspirando. Vocês também estão chocados? Porção operacional de combate, R2, 24 horas. Um monte de comida, né? Um cardápio 1. É estrogonofe de carne bovina. Ha, ha! As pessoas comem bem no exército brasileiro. Não é frango, é carne bovina. Feijão carioca com linguiça. Com arroz. Existem outras opções de cardápio. Mas cardápio de hoje é esse. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Quem quer ler com mais atenção, bota o vídeo na pausa e lê. Picanha, carne bovina ao molho gulhach. Gulhach? Eles comem gulhach. Feijoada. Está de parabéns. Será que na prática é tão gostoso como escrito? Validade. Ah, tem validade. Até 28 de dezembro, 24, está ótimo. Fresquíssimo. Nossa. E como que comer isso? Será que precisa cozinhar? Vamos ver o que tem dentro. Várias sacolas. Acessórios. Fogareiro, portátil, álcool gel, caixa de fósforo. Gente, do céu. Aqui. Jantar e ceia. Feijoada carioca como linguiça. Caraca, quantos dias eu vou comer tudo isso? Desjejum e almoço. Desjejum. Se é desjejum e almoço. Rassam personal de combate. Café com leite e açúcar. Barra de proteína. Bebida láctea. Em pó. Guileila. Gêlea. Gê-le... Não consegui ler do início. Biscoito creme cracker. Estreganofe de carne bovina deve ser aqui dentro. Aí pronto. Não tem mais nada. Mas como funciona tudo isso? Vamos fazer desjejum e almoço. Porque eu quero saber sobre estreganofe. O vídeo é pra isso? Lili, você não vai acreditar. Hoje vai ter coisa diferenciada. Cheira você primeiro. Tá gostoso? Nossa, que curiosidade imensa. Bebida láctea sabor. Salada de frutas. Não sei o que é. Açúcar. Goiabinha. É goiabada, Lili. Goiabinha. Tá aprovada pela Lili. Picanha parece interessante, mas é... Estreganofe. Como que funciona tudo isso? Que loucura! Ingredientes alérgicos estreganofe derivados de soia. Repositor hidroletrênico sabor limão. Meu Deus. Biscoito creme cracker em vácuo. Café com leite e açúcar. Gente do céu! Proteínico que creme. Uva. Farinha de mandioca. Café. E duas geleias de morango. Um monte de coisa pequena. Eu não entendi o que explodiu, que tem essa coisa molhada. Mas comida não tem buracos, não tem nada. Por isso eu vou provar mesmo assim. Então, gente linda. Essas são todas as delícias que a gente achou dentro dessa caixa misteriosa de verdade. Lili, tá aprovado? Não gostei. Asmei. Então isso é arroz e isso é carne de estreganofe de carne. Eu preciso esquentar isso, né? Como isso? Fogueiro portátil, álcool em gel, cacho... Gente. Posso esquentar só no microondas? Caramba da minha vida. Lili, eu preciso gravar. Você pode arranhar as unhas depois? Obrigada. Colher. Puro álcool. Acendedor. Ixi Maria. Paraná. Rússia brasileira. Meu Deus, isso é o que que é? Fogareiro montável portátil flexível. Gente. E o que eu faço agora? Eu não vou queimar apartamento, né? Ah, eles não são semidecidos. Remédio? Em caso, se algo daria errado com o processo de cacimento? É clorin. Vocês sabem o que que é clorin? Gente, mas isso tudo é muito louco. Vem com papel. Exército Brasileiro. Açao operacional de combate R2. Açao. Socorro. O fogareiro. Eu não sei o que que é fogareiro. Destina-se ao aquecimento. Eu não sei o que que é destina-se. Em banho Maria dos... Banho Maria, eu sei. Amo. Gente, fiquei confusa. Eu pensei que dentro vai ter só comida de micro-ondas igual comida de avião. Eu jogo, como e pronto. Não, não. Mas aqui tem tarifa. Eu tô com medo dessa construção. Eu esquento na banho Maria... Maria? Maria? Morria? Ah, morre! Vou esquentar agora na banho Maria normal, no fogão, porque eu ainda preciso desse apartamento. Eu preciso de um lugar pra morar. E não tenho certeza que eu vou ter depois de tentar fazer tudo isso aqui dentro da casa, né? Lily, não pode morder isso. Sempre quando eu estou gravando vídeo, você vai pra comer algum cabo, pra morder alguma... Lily! Não pode. Não pode. Nossa senhora, comeu. Caramba, blinda minha vida, Lily. Pra que é? Isso onde a Rússia e o Brasil se encontram de verdade. É estrogonofe, um prato tipicamente russo, na kit de sobrevivência do exército brasileiro. E aí, galera, vocês acham que esse kit de sobrevivência meio brasileiro, meio russo, vai dar certo? Vamos descobrir já já. Mas sabe o que? Eu já testei, aprovei 100% e posso recomendar com certeza para vocês, meus queridos seguidores? As roupas do Insider! Sim, eles realmente desamassam no corpo, combinam com qualquer coisa, atemporais e são realmente estilosos. Olha aqui! Porque pode ser vocês estavam pensando que eles têm só camisetas, né? Ai não, todo o meu look hoje é tudo é do Insider. Produção, por favor, pode colocar aqui na tela. Testado e aprovado pela Rússia brasileira. Quero contar para vocês que a Insider saiu na frente de todas as marcas e já está com promoções de Black November e Black Friday no site. Bora aproveitar, galera! Sim, você já pode adiantar as suas compras e garantir os melhores descontos do ano. Olha como funciona tudo agora. Usando o meu cupom ESPECIAL OLGA15, juntos com todos os benefícios que tem agora no site, você pode alcançar até 40% de desconto nas suas compras. Como dizem os brasileiros, o gerente ficou louco. Mas precisa correr porque estoques estão limitados e suas coisinhas preferidas podem já ser compradas já já. No site do Insider você encontra camisas, camisetas de t-shirt, casacos, moletons, roupas esportivas e muitos produtos cheios de tecnologia e qualidade para homens e para mulheres. Tá esperando o quê? Além de comprar peças de ótima qualidade e super na moda, você também apoia o meu trabalho. Usa o cupom OLGA15 e boas compras. Mas agora vamos verificar a qualidade dessa coisa. Hey, hey! Boa tarde, queridos telespectadores! Sejam bastante bem-vindos para o nosso show culinário Pesadelos na Cozinha com Roussinha! Uhul! Quando eu disse que eu conheço o que é banha Maria, é só porque eu ouvi falar o que é, mas eu nunca fiz. Aí tipo, você esquenta a água, né? Bota dentro. Deve ser assim. Eu já botei aqui. Nossa, não sei como se chama em português. Chaleira, né? Agueira. Esquentador de água. Bora pegar alguma coisa. Acho que algo assim vai dar certo, né? É sim. Não esquentou ainda a água por 100%, mas eu já tô com fome. Você tá bem, Lili? Lili, peraí, peraí. Vai sobrar pra você também. Socorro! Vamos esquentar mais água. Acredito que primeiro já podemos afundar. Igual eu falei pra aquele cara em João Pessoa. É aqui que a cidade foi afundada. Aliás, eu acabei de fazer uma viagem maravilhosa no Nordeste exatamente para criar o conteúdo pra vocês. E existe uma grande possibilidade que vocês nem receberam notificação sobre esses vídeos. Por favor, dá uma olhada se você já assistiu essas coisas fantásticas. Porque eu caprichei muito na edição, mudei o estilo dos vídeos. Vai, assista, aproveita, compartilha com os amigos, manda no grupo, no zap zap. Porque essa injustiça não deve ser acontecida. Acontecida? É certo isso? Tá, eu preciso voltar aqui pra cozimento. Mas depois desse vídeo, vai assistir os vídeos do Nordeste. Tá quente, tá quentinho. Tá quente, tá quentinho. Tá quente quando eu faço assim? Significa que já tá pronto? O que você acha, mãe? Aguinho, tá quente. Nossa, que rápido! Almoço dos deuses. Tô ansiosa. Nunca fiz nada assim na vida. Brasileiros, vocês sempre me jogam... Tô vivo, tô, 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 tô ok, tô ok. Vocês sempre me jogam na minha aventura. Amo isso. Nossa, queimei o dedo um pouquinho. Faz parte de diversão. Acho que tá pronto. Vamos servir. Sejam bastante bem-vindos numa refeição mais romântica do planeta Terra. Cadê minhas sacolas? Silvio, plé. Aham, alguém ficou interessado. Vamos abrir, eu já tô com bastante fome. Vamos começar com arroz. Tem, 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 tem. É arroz mesmo. Não me diga. Lili, não, Lili. Vamos experimentar isso. Hum, solgadinho. Soltinho. Gente, tá super comível. Eu sobreviveria no exército brasileiro. Vamos amassar esse negócio. Nossa, a parção tá grande. Quase prato inteiro. E o nosso herói principal? Aquela comida que liga e desliga. Qual? É, isso é uma piada bem gostosa. Hahaha, vou rir de ti. É o estrogonofe. Certo. Nossa, quanta comida. Ai, quente. Nossa, não cabe no prato. Isso é a comida do exército brasileiro. Vocês acreditam? Eu já tô babando, não sei vocês. Bora provar. Um momento histórico. Um momento histórico de verdade. Um momento histórico. O que está acontecendo exatamente agora? Você não receber a sua parção de arroz? Então comenta o meu microfone. Liliana da Silva, eu estou gravando o vídeo. Olha, a galera está olhando. Desculpe. Obrigada. Gata muito educada. Um momento histórico. Bora. Para, 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 para. Para tudo aí. Eu não entendi. Isso foi carne ou cogumelo? Tá, peraí. Deixa eu experimentar o pedacinho de carne mesmo. Os pedacinhos de carne tá... Assim. Vamos provar. Não tem nada a ver com o strogonofe. É uma carne com creme de leite e ketchup. O molho é ok. Toda comida é tipo ok. Sabe o que me lembra? É comida de avião. Comida do hospital, não. Porque aqui tem mais sabor. Sal. Eu consigo sentir que tem gordurinha. Mas tem sabor que me lembra a minha infância. Cogumelo não gostei. Porque cogumelo é de conserva. E ele tem um pouco de toque de vinagre. Não sei se combina aqui. Me lembra comida de acampamento de verão na Rússia. Que eu tava frequentando nos anos 90. Vou falar a verdade. Nossa, a carne eu quero comer esse. Ele é bom. E acho que agora é a hora da verdade. Eu preciso abrir meu coração pra vocês. Uma coisa que eu nunca falei nesses cinco anos. Eu nunca comi o strogonofe brasileiro. Como é que é? Eu já provei o strogonofe de frango. Mas o strogonofe de frango, pra mim, não é o strogonofe. O strogonofe é original na Rússia e a gente faz só com carne vermelha. Tecnicamente, isso é a primeira vez quando eu estou provando um strogonofe de carne mesmo brasileiro. Então, não sei sempre assim. Ou, quando é feito na hora e não é de kit de sobrevivência, o sabor é diferente, né? Porque agora eu não tenho como comparar. Pra mim, o strogonofe de carne brasileiro é isso. É esse mesmo. Hum. Hum. Mas tem que falar a verdade que na carne eles não economizaram. O que eu posso dizer com certeza é que eu sei que isso não tem nada a ver com o strogonofe na Rússia. Eu sinto ketchup aqui. No strogonofe na Rússia não tem ketchup. Eu também acho que tem creme de leite. No strogonofe na Rússia não tem creme de leite. Os cogumelos, eles são de conserva. Dá pra ver. O strogonofe na Rússia é feito com cogumelos frescos. Você tem que fritar eles com cebola e isso dá um sabor diferente pro prato. Aliás, no meu canal tem receita de strogonofe original que eu já fiz muito tempo atrás. Ele já viralizou muito no Brasil. Se vocês não assistiram ou vocês queriam experimentar, bota Olga do Brasil strogonofe ou Olga strogonofe. E vídeo vai aparecer na hora, o primeiro. Então, pra mim, hoje eu estou comendo não sei o que. Resumindo. Posso falar a verdade? Não é coisa mais gostosa que eu já comi no Brasil. Com certeza não é um prato que eu recomendaria pra alguém. Mas é super comível. E aqui tem tudo o que você precisa. Tipo, saudável, nutritivo e com farofa. Mas a gente também tem bebida. Repositor hidroelétrico sabor limão. Isso eu estou com medo de provar. Eu nem sei pra que serve isso. Pra aqueles bombados, bombeiros, bombásticos, quem tá indo pra academia? Bebida láctea sabor salada de frutas. Esse nome é bem esquisito pro gringo. Vamos experimentar. Copo d'água. Parece remédio. Tem que botar tudo. Tem muita aqui. Vai. Não sei o que está rolando, mas... Bora. Saúde e benefícios. Eu não mexi o suficiente e comi um pouquinho de areia que estava dentro. Tentativa número 2. Saúde. Tá ok. É tipo um leite. O sabor é tangerina. Não sei se a salada de frutos é assim. Nossa, que prático. Gostei. Não sei se é saudável. Não sei se não faz mal pra saúde. Tá super ok. E eu posso ainda ter uma sobremesa com isso. E até com goiabada. E tomar um cafezinho. Só agora percebi que não tem chá. Eu não sobrevivia com esse kit de sobrevivência. Como que eu vou passar o dia sem chá. Sabe o que eu pensei agora? Vamos abrir o segundo prato também? Porque como? Depois eu vou comer essazinha e não vou mostrar pra vocês. Peraí. 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 Eu acho que eu já aprendi o que é banho-maria. Vou preparar rapidinho. Aqui tem também um monte de coisa, só que tudo com outros sabores. Fijão carioca com linguiça. Vamos. Agora já tudo está quentinho. Bora abrir. Arroz também. Pô, cara, de novo. Mas cadê meu feijão? Ih, mentira. Ah, tem arroz e feijão. Oh, isso a gente gosta. Não sabia que tem. Pensei que aqui vai ser feijão. As porções são gigantes. Já vou fazer com cuidado. O que que é essa água toda? Ela é sopa. Está virando sopa. O cheiro está bom. Sai. Feijão, cadê você? Oh, isso é muito louco. O tamanho dos pratos são gigantes. Talvez deve ser assim, né? É para o exército. Olha que delícia. Tem pedaços de linguiça? Tudo sem sal. Daquele estilo de comida do hospital. Precisa sal. Bastante. Arroz igualzinho. Bom, está ok. Está tudo tranquilo. Mas feijão parece tão saudável. Parece que só feijão e água. Não tem nenhum sabor de alho, cebola. Linguiça virou uma borracha, parece. Nossa, o estrogonofe era nota 10 comparando com isso. Devolve o meu estrogonofe. Isso parece uma comida muito saudável. Sabe aquela comida saudável? Nó, né? Hum, bebida láctea misteriosa? Isso parece agora tão doce comparando com esse. Feijão, eu só sinto feijão e água. E linguiça que já não tem sabor nenhum de linguiça. E consistência parece linguiça que foi cozida muito mais do que precisava. Quando eu fui internado no Brasil e fui no hospital, a comida foi muito parecida. O feijão foi igual, porque é só feijão e água sem tempero nenhum. O estrogonofe é super temperado comparando com isso. Chocante. Outra coisa chocante é que existe uma possibilidade que você está assistindo esse vídeo sem se inscrever no canal. Eu tô passada, chocada. Gente, eu tô tentando bater a minha meta de um milhão de seguidores, então me ajuda, por favor. Se inscreve no canal. Isso é muito simples. É só apertar. E de graça. Mas pra mim é muito importante. Também deixa like nesse vídeo. E assista os outros. Eu já tenho tanto vídeo provando comida no Brasil. Nos diferentes estados, nos diferentes lugares. E com certeza, eu já comi coisas muito, muito, muito melhores no Brasil. Muito melhores do que foi hoje. Mas a experiência foi maravilhosa. Vou ligar agora mesmo pra minha família pra contar tudo o que que foi. Estrogonofe no exército brasileiro. Eu não acredito ainda. Beijo no coração. Tchau, tchau.